Eu sempre fui um rapaz decente, sem ter na vida um vício qualquer Até que um dia sem mais nem menos, me apaixonei por uma mulher Quando a malvada me desprezou, amarrei um pouco e fiquei lé lé Por que bebi eu também não sei, mas nesse dia já comecei a viver com a cara cheia de mer É tomando mer e levando a vida, levando a vida e tomando mer Tomando mer e levando a vida, levando a vida e tomando mer Um dia fomos cantar no circo, o proprietário era o dedé O sanfoneiro entrou tocando e caprichando no chamamé E eu tocando casão rancheira, tocava em dó, ele estava em ré A turma gritava em voz bem alta, pra tocar no raio que eu parta com esta cara cheia de mer É tomando mer e levando a vida, levando a vida e tomando mer Um certo dia fui contratado pra ir cantar no bailão do Zé Cheguei babando e cambaleando, andando quase de quatro pé O Zé me vendo naquele estado, me pôs pra fora a pontapé Me jogou no chão, me sujou o terno Vá cantar no meio do inferno com esta cara cheia de mer É tomando mer e levando a vida, levando a vida e tomando mer Marquei encontro com uma mina que mora lá no tatuapé Marquei pras oito, cheguei às ondas e a garota veio pegar no pé Seu vida torta, seu pé de cana, já estou sabendo você quem é A menina era muito bacana, mas me falou Vá pra pucarana com esta cara cheia de mer É tomando mer e levando a vida, levando a vida e tomando mer Tomando mer e levando a vida, levando a vida e tomando mer